Madrugada Pensamento a mais de mil por hora A saudade devora o meu coração Feito louco andando pelas ruas Lá do céu a lua me acompanhar Essa paixão me arrasa Só volto pra casa quando ela voltar Procurei por todos os lugares Restaurantes e bares Mas não vi meu bem Cheguei ligar pra sua casa Chamava, chamava Não tinha ninguém O que fazer com essa agonia Que fere isso o dia Me deixando assim Oh lua, faça o que puder Encontre essa mulher e traga ela pra mim Oh lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Com a lua, essa paixão é minha vida Antes de se raiar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Oh lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh lua, essa paixão é minha vida Antes de se raiar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Antes de raiar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Eu não sei ficar sem ela Oh lua, essa paixão é minha vida Eu não sei ficar sem ela E eu não sei ficar sem ela Obrigado.